Contribuindo na formação e educação de novos condutores de veículos e dispondo de uma equipe de profissionais qualificados, a Autoescola Itabela comemorou neste sábado 4 de maio 10 anos de história, com uma mega carreata pelas ruas da cidade. A carreata contou com toda a frota de veículos que a Autoescola Itabela utiliza para a formação dos futuros condutores, contando com três veículos Uno, três motocicletas, um micro-ônibus e a mais nova aquisição da Autoescola. Uma carreta onde facilitará o acesso dos motoristas na conquista da habilitação categoria E. Durante as comemorações, foi apresentada à comunidade a implementação da pista de baliza para carros e motos, um grande empreendimento da Autoescola para oferecer mais um serviço de qualidade aos seus clientes. O proprietário da Autoescola, Edmar, falou da importância da Autoescola e dos investimentos feitos na empresa ao longo destes 10 anos de existência. É, aniversário da minha filha de 3 anos, inauguração dessa pista que vocês estão vendo, inauguração da categoria E, da nossa carreta, que vocês também acabaram de presenciar. Então, é uma felicidade muito grande. Seis mil habilitações entregues, então, adquirem uma certa confiança, porque o segmento exige confiança. Não é simplesmente chegar e acontecer. Precisa de um tempo, as habilitações irem saindo, para você ter nome. A Autoescola adquire uma confiabilidade. Então, isso aconteceu, está acontecendo e Deus vai te ajudar que vai chegar mais adiante ainda. O evento contou com a participação de várias autoridades e proprietários de autoescolas da região, que vieram prestigiar o grande evento. O presidente do Sindicato das Autoescolas da Bahia, José Valdo Costa, disse que Itabela possui uma das melhores e mais modernas empresas de preparação de alunos do extremo sul da Bahia. E, quando chegamos aqui, a gente pôde, assim, apreciar a mentalidade, o desenvolvimento do empresário. E é isso que o sindicato também procura, no caso, fazer cada dia mais. É aproximar o sindicato ao associado. E poder manter, como ele mesmo falou, quando nós chegamos aqui, em Teixeira de Fretas, e trouxemos para ele o sistema de gestão, dentro dessa perspectiva de mudança, de mudar. Porque hoje o que o sindicato cria são as ações para que nós percebamos que o empresário tem que ter essa visão, como o empresário Edmar, em ter uma pista de treinamento para melhor formar os condutores. porque essa tem que ser a preocupação do empresário, informar bem o seu futuro condutor, porque ele tem essa grande responsabilidade com a comunidade de Itabela, porque ele quer ver um trânsito mais seguro, um trânsito mais confiável. Ele também faz parte e ele tem que contribuir com a diminuição de acidentes, porque hoje mesmo o Brasil é cobrado pela ONU. Nós temos uma ação aí, feita de 2011 a 2020, para redução de acidentes de trânsito. Então ele, como educador, ele tem que se preocupar nisso. E ele também, como visionário, que ele está percebendo que o trânsito está tendo esse grande desenvolvimento, ele está ampliando. Então eu fico contente, como presidente de uma instituição, vendo essa mentalidade, essa visão do Edmar como empreendedorismo, trazendo o melhor para o melhor também servir à população de Itabela. O vereador Célio Marinho, que há quatro anos é instrutor de aulas teóricas da alta escola, disse que está muito feliz em fazer parte de uma empresa de grande sucesso. São quatro anos, como o Edmar colocou muito bem. Na época que ele me convidou para ser instrutor teórico, não sabia nem por onde começar. Mas ele disse, não, você pode ir, faça o curso, e com o decorrer você não vai precisar nem de livro. Eu falei, que isso, cara? E realmente a vontade, o entusiasmo, o querer, o querer aprender, faz com que a gente desenvolva um trabalho bacana. E o trânsito, o trânsito está aí. Os dados da Organização Mundial da Saúde dizem que 90% dos acidentes são ocasionados por falha humana. Então, nós, enquanto instrutores, a gente precisa realmente se preocupar com o trânsito mais seguro. E eu estou muito feliz com a presença do pessoal da Sindalto, que veio nos prestigiar, os proprietários das autoescolas de Onápolis, alguns instrutores também. E eu fico muito feliz porque eu acompanho o Edmar desde o seu início. Então, a felicidade de Edmar é a minha felicidade. A recepção foi no sítio onde foi servido um grande churrasco e música ao vivo para todos os convidados. Bahia Dia Dia Dia, as notícias da Bahia para o mundo.